Você já ouviu falar do profeta Samuel? Ele foi um dos personagens mais importantes da história de Israel e uma figura notável do Antigo Testamento. Ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os primeiros reis da nação. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida e o legado de Samuel, o homem que ouviu a voz de Deus e mudou os rumos da história. Saudações, pessoal, antes de prosseguirmos com o vídeo. Peço que nos ajude deixando o seu like. E se porventura é novo aqui, peço humildemente que se inscreva neste canal para que possa aproveitar os próximos lançamentos que sairão num futuro próximo. Agradecemos pela sua contribuição, sigamos com o vídeo. E vamos falar sobre o profeta Samuel, um dos maiores líderes do povo de Deus. Samuel nasceu em um período turbulento da história de Israel, quando os israelitas viviam sob a opressão dos filisteus e a nação estava em um terrível declínio espiritual. Mas Deus tinha um plano especial para Samuel e usou sua vida para restaurar a fé e a esperança em Israel. Vamos ver como foi a trajetória de Samuel, desde sua infância até sua velhice, e como ele influenciou as gerações seguintes. A história de Samuel começa com sua mãe, Ana, que era uma mulher estéreo e sofria muito por não poder ter filhos. Ela era casada com Elcana, um homem piedoso da região de Efraim e de linhagem levítica. Elcana tinha outra esposa, Penina, que tinha filhos, e provocava Ana por sua condição. Ana se sentia humilhada e angustiada e clamava a Deus por um milagre. Um dia Ana foi ao santuário de Deus em Siló, onde estava o tabernáculo e o sacerdote Eli. Ela orou com fervor e prometeu que, se Deus lhe desse um filho, ela o dedicaria ao Senhor por toda a sua vida como um nazireu. Um nazireu era alguém que fazia um voto de consagração a Deus e se abstinha de cortar o cabelo, beber vinho e se contaminar com coisas impuras. Ana fez esse voto porque queria que seu filho fosse um servo fiel de Deus. O sacerdote Eli viu Ana orando, mas pensou que ela estava bêbada porque ela movia os lábios sem emitir som. Ele a repreendeu, mas ela explicou que estava derramando sua alma diante de Deus. Então Eli abençoou Ana e disse que Deus atenderia seu pedido. Ana voltou para casa, cheia de fé e esperança, e logo depois ficou grávida. Ela deu à luz um menino e o chamou de Samuel, que significa ouvido por Deus, ou pedido a Deus. Quando Samuel foi desmamado, Ana o levou ao santuário, conforme havia prometido, e o entregou ao sacerdote Eli. Ela também levou um sacrifício de gratidão a Deus e cantou um belo hino de louvor, reconhecendo a soberania e a bondade de Deus. Ana deixou Samuel aos cuidados de Eli e voltou para sua casa. Ela ainda teve mais cinco filhos depois de Samuel, e todos os anos visitava seu primogênito no santuário, levando-lhe uma túnica nova. Samuel cresceu no santuário servindo a Deus e aprendendo com Eli. Ele usava uma veste sacerdotal e um éfode de linho, que eram as roupas dos ministros do Senhor. A Bíblia diz que Samuel crescia em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Ele era um menino obediente e dedicado, e Deus o abençoava. Uma noite, quando Samuel tinha cerca de doze anos, ele teve uma experiência marcante. Ele estava dormindo no tabernáculo, perto da Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus. De repente, ele ouviu uma voz chamando seu nome. Samuel, Samuel. Ele pensou que era Eli e correu até ele, dizendo, Eis-me aqui. Mas Eli disse que não o havia chamado, e mandou Samuel voltar a dormir. Isso se repetiu mais duas vezes, e Samuel não entendeu o que estava acontecendo. Mas Eli percebeu que era Deus que estava falando com Samuel, e lhe disse o que fazer. Ele disse que, se ouvisse a voz novamente, deveria responder, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Samuel fez como Eli lhe ensinou, e Deus se revelou a ele. Deus disse a Samuel que iria trazer um juízo sobre a casa de Eli, porque seus filhos eram maus e desobedientes, e Eli não os corrigiu. Deus disse que iria exterminar a descendência de Eli, e que ninguém poderia impedir. Samuel ficou com medo de contar a Eli o que Deus havia dito. Mas Eli insistiu para que ele revelasse tudo. Samuel contou a Eli a mensagem de Deus, e Eli se submeteu à vontade de Deus, dizendo, Ele é o Senhor, faça o que bem lhe parecer. Essa foi a primeira vez que Deus falou com Samuel. E a partir daí, Deus continuou a se manifestar a ele. A Bíblia diz que Samuel crescia, e que o Senhor era com ele, e que nenhuma de suas palavras caía por terra. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. E aí